Música Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Fugiriga, que irá Que irá, que irá Que irá, que irá Pra onde só beijar você Você beija-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Qualquer outro lugar Qualquer Qualquer outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só Meu corpo Muge com seu corpo Música Vamos fugir Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Tô cansado Tô cansado de ver Tô cansado de ver Que você me carregue Me diga que irá Irajá 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 Pra onde só beijar você Você beija-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Outro lugar Qualquer Papo é Papo é Qualquer outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só Meu corpo Junto ao meu corpo Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue Tô cansado de esperar Que você me carregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue Outra banda de regue Flores que a gente regue 校 Outra banda de regue Outra banda de regue Segura Outra banda de regue Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser eu vou te dar um amor deste cinema. Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia. Se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada sobra, belas praias e cachoeiras. Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa. A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem. Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva. E aí Ai, ai, ai Se você quiser eu vou te dar um amor Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa só felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu para o de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva O banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Obrigado.